A Só Frio Ar Condicionado, que é uma distribuidora da Springer Carre, está sempre presente nas feiras, exposições, sempre divulgando produtos, está sempre em evidência, né? Por exemplo, essa qual é a feira? Essa é a feira Equipo Lojas. Bom, quando você estiver assistindo, essa feira já terminou, mas é para conferir mesmo essa presença da Só Frio Ar Condicionado e, lógico, distribuindo para grandes empresas ou mesmo para residências, né? Que tem equipamentos muito compactos. Escritórios, residências, todos os ambientes. Essa linha Split que ele está mostrando. Isso. Aqui, por exemplo, a pessoa tem unidade interna e tem unidade externa também, né? Você pode montar numa varanda, num ambiente externo, até uns 10, 15 metros de distância. Facilita bastante. E sempre um ambiente fresquinho, gostoso. Aqui tem a opção da linha compacta. E esse aqui, Wagner? Esse é o condicionador de 7.500 BTUs, modelo frio. Nós estamos fazendo um preço promocional de 4 pagamentos de R$ 140,00. Viu como não é tão caro colocar ar condicionado 4 parcelas de R$ 140,00? Tem outros dois modelos aqui. Esse, por exemplo, de 7.500 BTUs. Esse é o modelo eletrônico. Esse eu estou fazendo o preço em 4 parcelas de R$ 154,00, com controle remoto. Esse tem controle remoto 4 de R$ 154,00. Agora, de R$ 10.500. Esse de R$ 10.500,00, é um aparelho também eletrônico com controle remoto, 4 parcelas de R$ 220,00. Tá, e ele tem um material de alta resistência também, né? Tudo ele em plástico de alta resistência. 3 anos de garantia, esse produto. Muito importante. Não perca, hein? Só frio ar condicionado. Venha conhecer. Você tem o showroom e também o Televendas. O horário de segunda a sexta, das 8h às 20h. Plantão, sábado e domingo, 27h, 28h. Das 10h até 16h. Rua Serra de Jairé, número 255, na Moca. E o telefone de vocês? 0800 11 5909. Não perca só frio ar condicionado, um ambiente sempre fresquinho e gostoso.